Rádio Nacional de Brasília AM 980 KHz Rádio Nacional da Amazônia Comitido em ondas curtas de 11.780 e 6.180 KHz Rádio Nacional do Alto Solimões FM 96,1 MHz Emissoras Públicas da AMC Empresa Brasil de Comunicação É a Rádio Nacional no Brasil Rural Com você, São Miguel, Précio Melhoras E agora vamos seguindo aí com o meu gosto musical do ouvinte Bom dia, Celso Marques, Jugués do Tiauí 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 Amado Batista, Lábios de Mel Bom dia, Marilu, da Fim Lens Celso Marques, Jugués do Tiauí Volta pro meu coração E pra você, Mano Valtteri, Jugués do Tiauí A Rádio Nacional do Tiauí A Rádio Nacional do Tiauí Eu sou um grande efeito Seja na minha retina, tira a menina que eu amo na sua mão Eu sei que eu tô caindo certamente, eu num momento que dá de seu pé Eu tenho um ataque pra todos os outros, quero o seu beijo pra mim na minha mão Eu tenho o seu corpo de...